Olá pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo, como tem feito aí todos os domingos, para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. Antes de apresentar o Eduardo, meu convidado de hoje, eu queria agradecer, porque eu não estou com a camisa, estou sempre com a camisa aqui do nosso patrocinador, da Employer, que entende tudo do RH, empresa de mais de 35 anos, focada no trabalho temporário, que é tão importante dentro do agronegócio. Obrigado pelo apoio já na terceira temporada aqui do nosso Domingão do Carlão, com o apoio lá do Marques, todo o time dele da Employer. Também quero agradecer a revista AgroRevenda, a AgroRevenda que é a plataforma de informação da distribuição do agronegócio brasileiro. Agradecer demais o pessoal da AgroRevenda, que está patrocinando o nosso programa também, está aqui, nosso Roberto Mota na capa da edição mais recente. Enfim, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todo mundo lá do grupo público que também proporciona a gente trazer para vocês este programa Domingão do Carlão. Antes, ainda queria agradecer o pessoal da Andave. A Andave, que para minha surpresa, falaram, Carlão, vamos fazer uma entrevista com você? Eu falei, é bacana, vou contribuir. Mas não, eles não fizeram só uma entrevista, acabaram colocando uma matéria de capa aqui na revista Andave em Ação, número 27. Então imagina a minha alegria, já estou começando o ano de 2024 desse jeito. Então é o seguinte, o bordão desse ano é o seguinte, quem recebeu aí minhas mensagens final de ano e começo do ano é que 2024 venha lindo. E com a presença aqui do Eduardo Bitu, que é um cracaço, diretor aqui de M&M, diretor da Aliari, com a presença dele, eu quero agradecer então e mandar um abraço para todo mundo e apresentar meu convidado. Esse caboclo aqui é cearense, estudou ciências da computação, mas o cara é um craque aí em gestão. Nós vamos ter uma prosa top de linha aqui. Eduardo, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Olha, eu que agradeço a oportunidade e agradeço também as palavras aí. Eu não sou um craque, mas eu treino bem. Mas você sabe que eu falo assim, todo craque, né? As coisas andam muito bem, muito acima da média e muito fora da curva quando junta talento com treino, né? Porque às vezes só talento também não adianta nada, o cara precisa treinar muito, né? Não, a gente já aproveita e já começa o papo por aí. É verdade. Então, assim, a gente já tem uma história longa, de contato com tecnologia, né? Também com agronegócio. E, assim, é um aprendizado diário, né? Então, é muito dinâmico e a gente precisa sempre estar preparado, treinando, como você falou, para estar atuando e apoiando a partir aqui da Aliar e, no caso, né? Nossos clientes e todo o ecossistema do agro. Maravilha! O Eduardo é diretor de Novos Negócios e M&A aqui, que é uma sigla em inglês para dizer junção de companhias aí do grupo Aliar. Antes de falar de tudo isso, principalmente aqui no Domingão, que a gente tem tempo, para contar um pouquinho da história. Sim. Qual é a sua história? O que você aprendeu com seus pais? Como é que é? Que berço que você nasceu. Olha, como você falou aí, eu sou cearense, né? Eu sou nascido no interior do Ceará, mas muito novo fui morar em Fortaleza, onde tive a oportunidade de ter uma boa formação. Eu sou graduado em ciência da computação, como você falou. Muito novo, comecei a trabalhar com tecnologia. Dentro desse processo de atuação em tecnologia, eu atuei durante muito tempo em indústria de fiação texto. Tivemos a oportunidade de ter contato com muitos grandes produtores de algodão, né? Isso até o ano 2000, 2001. E nesse momento eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade, de ser convidado em fazer alguns trabalhos no Mato Grosso, onde conheci muitos negócios com boa representatividade de produção, também na linha de distribuição e sementes, né? E fui convidado para ficar alguns dias lá e me apaixonei, me apaixonei. Pois é, você falou de algodão, eu lembrei, né, gente? Eu estive no Mato Grosso, a gente lá, na região do Luiz Eduardo, principalmente. Sim, o Oeste Baiano. O Oeste Baiano. O algodão brasileiro hoje é orgulho nacional, né? O algodão brasileiro, não sei se já passou, mas vai passar a produção americana loguinha aí. Se não passou, tá pra passar, né? É interessante você falar do algodão, porque quando eu tive contato mais diretamente com toda essa produção em larga escala do algodão, me surpreendeu que já naquela época, e aí eu tô falando realmente de 2001, a gente já tinha a ABRAPA, que é a Associação da Lei de Produtores de Algodão, em um nível de estruturação muito avançado. Eu me lembro da época que ali já se falava com profundidade sobre rasteabilidade do algodão produzido através do SAI, que é o sistema ABRAPA de identificação, né? E eu notei que ali já tinha um trabalho muito bem estruturado dentro de uma cadeia produtiva que eu não imaginava pra aquela época, né? Então... Você sabe que até vou aproveitar, vou pedir pra deixar aí, o pessoal deixar na descrição desse vídeo aqui, nossas matérias que a gente fez sobre o algodão lá em Luiz Eduardo. A gente esteve visitando empresas que beneficiam o algodão, enfim, um trabalho lindo, né? A turma, na época, a família Puzato... Puzato. 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 Lá você tem o grupo Mizote também, o Rorita. Então, existem negócios, digamos, que atuam há muito tempo e muito bem estruturados lá na região. E eu acho que tem que parabenizar o pessoal da ABRAPA, eles estão fazendo a campanha Soul de Algodão, olha que coisa mais linda, né? Soul de Algodão, tudo... Como a gente fala lá, tem uma campanha do grupo público que nós fizemos que é assim, tudo em você é agro, não é isso? O Roberto Rodrigues fala, tudo é agro, gente, olha esse sapato que você tá usando, calça, camisa... É verdade. Tudo é agro, pô, tudo é agro, que lindo. Escuta, vamos dar um break aqui pra fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta já já aqui no nosso Domingão do Carlão. Quando começamos em 1986, nosso objetivo era inovar na recepção da safra agrícola com o uso de trabalhadores temporários. Em pouco tempo e com muito trabalho, nos tornamos um parceiro confiável. Fomos além, desenvolvemos um modo de trabalho ágil da contratação ao pagamento. Nosso sonho sempre foi simplificar a vida do RH. Reunimos especialistas em recursos humanos, investimos milhões em tecnologia. Criamos a WebFopag, uma folha de pagamento online, a única que muda de verdade o jeito de fazer RH e promove a transformação digital das empresas. Nos unimos a Microsoft para garantir tecnologia de ponta para os nossos clientes. Hoje oferecemos um ecossistema completo. Tecnologia para recursos humanos é com a Employer. Porque simplificar a rotina do seu RH é a nossa missão. Estamos de volta aqui no nosso Domingão do Carlão. Sabe onde a gente estava? A gente estava lá no Mato Grosso, né, gente? Aquele algodão. Aliás, esse Brasil que dá certo. Seria muito bom conhecer o Brasil, né? Porque o Brasil, gente, fora das grandes capitais, gente do céu, é um país que cresce. Eu falo, tem uma China no meio do Brasil, né? É uma China, é um poder de crescimento fantástico. Estamos lá quando você está morando ou você está chegando lá na região? Como é que é? Na verdade, eu conheci o agro através do Mato Grosso. O agro, que eu falo, em uma escala maior, na cidade de Primavera do Leste. Ah, perfeito. E a partir dali, conheci alguns grupos com a produção relevante e identifiquei ali, a partir dali, uma oportunidade de desenvolver algum apoio na área de tecnologia, tecnologia mais orientada à gestão, para algum desses grupos. Então, de 2001 até 2003, eu trabalhei como executivo de um grupo. E depois, de 2003, que eu me mudei, até 2005, eu continuei esse trabalho. Mas, em 2005, eu identifiquei a oportunidade de levar esse trabalho a mais empresas e fundei uma empresa em 2005. Logo, a gente começou a ter clientes em Uruçuí, no Piauí, ou em Santa Bárbara, no Rio Grande do Sul, ou no interior de Minas, ou em Goiás. E ali, a gente identificou, assim, ao mesmo tempo, a força da oportunidade, o tamanho do desafio. A gente ainda não tinha todas as condições de comunicação que temos hoje. Sim. Então, por vezes, a gente tinha que tomar uma decisão de sair, a decisão no domingo, para viajar na segunda, para viajar alguns mil quilômetros. Então, mas, de certa forma, isso foi um fator de motivação de ir até uma oportunidade de entregar esse trabalho, porque a gente sabia que algo muito grande que já vinha acontecendo iria se tornar o que já é a realidade de hoje, que é o agronegócio do mundo. Pois é, gente. É muito bacana isso, né? Você está falando de ano 2001, 2002. Você sabe que... Eu vou pedir para deixar na descrição do vídeo também o nosso filme de 10 anos, do Grupo Public, que aconteceu em 99. Já aconteceu meio atrasado. Você sabe que Casa de Ferreiros perde pau, né? A gente fez 10 anos em 98, mas só em 99 que a gente lembrou disso. Falei, vamos fazer uma festa aí. Eu estou falando isso tudo porque, nesse vídeo, eu me lembro que eu contratei um jornalista chamado Júlio Mirbet, que tinha falecido, mas era, vamos dizer assim, um cara que falava de economia de uma forma muito tranquila, muito fácil de entender. E ele dizia que daqui 50 anos, ele estava falando, então ele falava assim, daqui 50 anos, o mundo vai precisar do Brasil pela primeira vez. E ele falava assim... Não demorou. E não demorou tanto. E aí ele fala tudo o que está acontecendo hoje, ele previu lá nesse movimento de crescimento. Então, é muito legal. De certa forma, eu sinto que a gente está fazendo parte aí da história de crescimento do Brasil. É muito bacana quando você junta, vamos dizer assim, você identifica um problema e cria algo para resolver aquele problema. Como é que foi essa... Fala um pouquinho dessa criação, dessa companhia que vocês fizeram. Eu já atuava com soluções para a melhoria de gestão muito ligadas à indústria. Ela já tinha padrões e processos já estruturados e ficava mais fácil você fazer essa entrega para esse setor de negócio. Quando você vai para o agro, o agro tem outros desafios. Muitas competências, mas tem alguns desafios. O que é desafio do processo de construção de um negócio agro, de onde ele vem. Agricultores com muita competência e muita determinação, mas, às vezes, não dando o foco necessário para outras áreas. Então, você atuar sobre processo de mudança cultural na organização, desenvolvimento e implantação de ferramentas para a melhoria dessa gestão acaba sendo um desafio maior do que outros setores de negócio. Isso, de certa forma, foi uma coisa que nos motivou, a mim, a outros empreendedores, a todos aqui, inclusive, da Aliare, a se jogar e tentar participar desse grande desafio, que é você facilitar essa adesão, digamos assim, dos negócios do agro com ferramentas ligadas à gestão. Então, isso se reverte como uma motivação, para ser bem direto. A gente está gravando esse domingão aqui na sede da Aliare, que fica em Goiânia. Como é que foi chegar até o dia de hoje aqui, assim, de maneira mais rápida? A gente cresceu, depois que a gente construiu esse negócio na cidade de Primavera, no Mato Grosso, cresceu razoavelmente rápido. Não tinha, na época, o conceito de startup, mas nós fomos uma startup já naquela época e, ao crescer, a gente foi observado, digamos, ou mapeado por alguns outros negócios. Então, recebemos consultas sobre necessidade de investimento e até de compra. Algumas abordagens a gente não levou muito a certo, mas tivemos a, eu sempre digo, tivemos a sorte e a felicidade de encontrar que uma dessas instituições era a SEAGRE, fundada pelo Carlos Barbosa, pelo Almeida Zanelato, e que a gente teve uma convergência muito grande ali de valores e também de visão de longo prazo, de vontade de realizar. Então, nesse momento, a gente se juntou ali, fizemos função. A SEAGRE já é uma empresa mais estruturada à época e foi dessa forma que, digamos assim, eu inicio minha atuação aqui no grupo SEAGRE, à época, em 2012. Até chegar à fusão depois com a Data Cooper, é isso? Sim, aí de 2012 até 2021, aí a gente está falando de nove anos, foi muito trabalho de todas as pessoas que fazem parte da SEAGRE. Obviamente, na paralela, também uma história muito bonita, através do César Bernadon, do Carlos Alberto Silva, também na paralela. E aí houve um encontro, mais um encontro forte, a gente já tinha relações institucionais e também de parceria entre as duas companhias. Aí foi outra união, outra convergência de valores e de propostos, né? Que isso a gente, em agosto, setembro de 2021, concluímos uma negociação com a entrada de um sócio investidor minoritário, que é o BTG. E renomeamos, digamos assim, com a extensão do propósito, sem muitas mudanças, que foi a Aliari. Então, a Aliari surge desse processo de composição dessas companhias a partir de agosto de 2021. Então, de lá para cá, também um novo planejamento para a gente realmente ter representatividade como uma grande Big Tech dedicada, fidelizada ao agro. E é essa tocada que a gente tem a partir de agosto de 2021. Maravilha! E essa tocada é o seguinte, agora a gente vai... Vou deixar na descrição do vídeo TV a entrevista que eu fiz, exclusiva na época, com o Carlos Barbosa, falando desse tema todo, da fusão e tal. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vou pedir um minutinho para vocês, mais um intervalo, e a gente volta já já, porque a gente vai saber um pouquinho agora a sequência desse troço, para a gente fechar a nossa entrevista falando aqui de tecnologia, falando de novos negócios, falando de M&A, enfim, falando um pouco de tudo isso. É já já! E aí E aí E aí E aí E aí Esse domingão está uma delícia aqui do meu lado, o Eduardo, o Eduardo Bitu. Olha só, esse arense aqui, você vê que o homem é da prateleira de cima, ele conhece tudo aí. Chegando falando da fusão aí, então criou-se uma empresa muito robusta aqui nessa área de... Nessa área de oferecer produtos e serviços aí para distribuição brasileira, para... Eu gostei de um termo que o Eduardo usou aqui, acho que até usou no bastidor, mas ele falou para grandes e muito grandes fazendas do Brasil. Gostei desse termo, viu, o Eduardo? Achei o máximo, eu adoro essa ênfase, essa simplicidade das coisas, isso é muito legal. Escuta, para a gente começar essa dinâmica aqui, nós estamos seguindo para o final aqui do nosso programa, a parte final aí, eu queria, antes da gente falar, eu queria saber, dá para você conceituar como é que o tamanho desse grupo, que, pelo menos os principais produtos e serviços, o que é que vocês oferecem para o mercado? Claro, primeiro, eu acho que é importante deixar claro o posicionamento da Aliar. Então, a Aliar, ela foi concebida ou construída com o objetivo de resolver uma dor muito grande hoje no agro, que é, normalmente o negócio, ele tem que aderir, adquirir softwares de diversas companhias. E eu sei que cada companhia, individualmente, ela está tentando entregar o melhor para o teu cliente. Mas, internamente, o cliente, ele recebe um desafio de colocar tudo isso integrado. Então, um dos fundamentos da construção da Aliar, além de dar robustez, segurança, como solução de tecnologia para o agro, é fazer, é ser uma companhia que entregue tudo isso. Então, a partir daí, surge uma das nossas principais atividades ou ações a partir da construção da Aliar, que é ter um portfólio robusto de produtos e serviços através de um único fornecedor. Então, essas soluções passam ou devem ser entregues de maneira cinéticas e integradas para você minimizar esse desafio do nosso cliente, de qualquer área. Então, assim, com a fusão, o que é que a gente fez? A gente identificou, aliás, com a fusão não, mas com a construção da Aliar, e a gente também tem como objetivo atuar em toda a cadeia do agro. Então, tem alguns pontos, alguns segmentos ou algumas atividades que a gente, ao longo dessas histórias, a gente não, digamos assim, não construímos soluções. Como diz meu pai, não pôs sentido. Pois é. Não pôs sentido. Mas aí vem uma oportunidade, porque a gente continua reforçando o que nós tínhamos, desenvolvendo coisas dentro de casa, mas também identificando no mercado quem é que pode ter uma história de valores e de entrega para o mercado e competência e dedicação que nós não tivemos ao longo disso, porque estávamos dedicados a outra coisa e trazer essa empresa para dentro do grupo através de uma operação de fusão e aquisição. Quer dizer, ele explica um pouco por que ele é diretor de nós, negócios e fusões e aquisições. Então, um exemplo para a gente muito positivo, que a gente também, a partir de um mapeamento de empresas que tivessem esses requisitos, trouxemos, adquirimos a Solution, é uma empresa de Santo Ângelo, já com mais de quase três décadas de fundação, e igualmente a Siagre, que tem toda essa história construída para distribuidores e revendas de defensivos, a Solution também se destacou para a concessionária de máquinas agrícolas, com o seu ERP e outros produtos. Então, com esse tipo de movimento, a gente acaba dando complementariedade ao nosso portfólio, então, dentro desse nosso portfólio, a gente tem todo um conjunto de ERPs especializados para alguns setores, a gente possui softwares de CRM, de gestão do relacionamento com o cliente, temos outro conjunto de produtos que se complementam, digamos, aos ERPs, aos CRMs, de modo que o mercado possa enxergar aqui uma prateleira onde ele vai encontrar tudo. É o tal do One Stop Shop, não é isso? É isso aí, eu não falei essa palavra bonita aí para não confundir. E já que eu falei essa palavra em inglês, quer dizer, tudo num lugar só, gente, lá resolve, e eu acho que isso resolve dor de todo mundo, né? Todo mundo quer tudo integrado, facilitado. Você colocou algumas siglas aí como ERP, CRM, o que que vem a ser, na verdade, o ERP, o que que é esse tal do CRM, o que que é isso na prática? Então, o ERP é uma extensão do MRP, que é o Manufacturing Resource Planning, que foi construído para atender as indústrias, os processos industriais, né? E aí eles identificaram o seguinte, que além de você resolver a linha de produção da manufatura, você tinha toda uma complementariedade de áreas e de processos de controles que você precisaria estender isso. Então, o ERP, Enterprise Resource Planning, é um conjunto de ferramentas que se integram num único produto para atender as diversas áreas da companhia, sejam elas atividades administrativas, comerciais, financeiras, controladoria, de suplais, de compras, então, em um único produto. Entendi. Então, de certa forma, é quase que para controlar o coração, o pensamento e toda a atividade de uma companhia. Então, é o produto que nenhuma companhia hoje pode decidir não ter. Entendi. Então, o CRM aí já é um produto mais focado na gestão de relacionamento com o cliente. Entendi. Então, você conhecer, se relacionar com uma forma de aumento de fidelização, de melhoria de sucesso do cliente na sua relação, de identificar a oportunidade junto do teu cliente, de fazer o melhor planejamento da tua venda junto ao cliente, isso tudo compõe, ou as visitas que a tua equipe de campo faz ao cliente, tudo isso compõe, digamos assim, o escovo de um produto de CRM. Então, em linhas gerais, é isso aí, Carlão. Show de bola, gente. Ficou muito mais claro, né? É muito mais gostoso aqui. Agora é o seguinte, eu vou precisar chamar um intervalo de novo, gente, porque o povo aqui está anunciando barbaridade aqui no Domingão do Carlão. A gente volta daqui dois minutinhos. Estamos de volta agora para a nossa parte final aqui nesse Domingão do Carlão, para falar um pouco agora de futuro, porque eu estou aqui num ambiente super futurista. Eu que estou chegando de Dubai, gente do céu, isso aqui está parecendo Dubai. Aqui é a área de novos negócios aqui, ela está incubando aqui várias iniciativas e tal, e é sobre isso que eu queria falar. Aqui tem um mundaréu de gente pensando em coisa nova. Como é que é a metodologia para isso aqui acontecer? Carlão, antes assim, só para destacar, a SEAGRE, ela sempre teve uma veia inovadora. Então, a gente tem alguns reconhecimentos já há algum tempo, mas a partir de 2017, 2018, a gente identificou que nós precisaríamos de uma iniciativa interna dentro da SEAGRE, para que a gente pudesse identificar, testar, desenvolver e entregar soluções menores e de maneira mais rápida. Entendi. Então, a gente iniciou isso ainda dentro de uma estrutura que a gente chama corporativa, através de uma diretoria de inovação. E essas primeiras, digamos assim, esses primeiros entregáveis, eles nos animaram. A partir de 2018, a gente começou a olhar muito mais para fora, para iniciativas aqui no Brasil e até fora. E em 2019, a gente resolveu dar um passo adiante e inauguramos em junho de 2019 o Hub Conexa de Inovação do Grupo SEAGRE. Qual o objetivo dele? O objetivo era o que a gente desenvolvia de produto para o portfólio. A nossa ideia foi, a partir dali, ter pequenos times e construir ideia de novos negócios a partir daqueles pequenos times, não simplesmente um produto para compor. Isso também se mostrou exitoso. Hoje, a gente tem sete iniciativas aqui no grupo que trabalham dessa forma. O que a gente tem feito? Aliado com a possibilidade de a gente também olhar para iniciativas externas e trazer através de composições de fusões e aquisições, a gente tem atuado reforçando essa parte interna de inovação, do crescimento desses negócios, identificando novas oportunidades. Enfim, fazendo isso acontecer. Claro que a gente passou a ser um pouquinho mais seletivo. Os dois últimos anos, eles se mostraram desafiadores. O dinheiro se tornou mais caro. Eu estou falando do ponto de vista de risco e retorno. Então, a gente passou a ser mais seletivo em alguns investimentos, mas nada que nos tirasse do norte de tornar mais forte a área através de coisas novas. Então, continuamos na mesma batida, digamos assim, acelerando na reta e reduzindo um pouquinho nas curvas. Entendi. A gente tem um diferencial, uma variável estratégica que a gente se utiliza bastante. Hoje, o ecossistema aliário, ele é muito forte. Entendi. A gente tem uma representatividade de grupos, clientes, parceiros, conhecimento de mercado que, em relação às outras iniciativas e de outros players de mercado, a gente minimiza muito essa partida. Claro que a gente falha, falhamos, mas a gente tem essas variáveis de se utilizar desse ecossistema criado ao longo de 30 anos pelo grupo, com boa reputação, com excelente conhecimento das dores do agro, para a gente potencializar ou acessar mercado. Perfeito. Então, aí tem uma vantagem competitiva da gente. Maravilha. É como o Domingão do Carlão. A gente já começa na prateleira de cima aqui, porque só tem fera nesse Domingão do Carlão. Eduardo, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Valeu demais. As fotos estão sempre abertas. Top de linha. Eu quero encerrar aqui e agradecer mais uma vez o apoio da Employer, que entende tudo do RH, agradecer o apoio da revista Agro Revenda, muito obrigado pela audiência, o apoio do Grupo Public, muito obrigado pela audiência qualificadíssima aqui da turma do Canal do Boi. Um forte abraço para vocês, com certeza a gente se vê domingo que vem. Valeu, gente! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma